Porque Mara Maravilha namorou muito, né? Namorou bastante, teve vários namorados, casou várias vezes. Não, não, casei duas vezes. Eu não tive vários namorados, não. Não, não foi tantos assim. Não, senão eu não tinha casado duas vezes. Só no primeiro casamento eu fiquei com a pessoa há quase 15 anos. Vamos combinar. É, passou de tempo, em 15 anos, não. 15 anos, são 15 anos, exatamente. Uma vida, mas aí a gente vai voltar lá atrás. Você teve um primeiro namorado que você tentou suicídio, é verdade? Jamais! Que história é essa? Mentira. E assim quando acabou o relacionamento você tentou suicídio? Eu nunca. Tanta mentira que falam ao meu respeito. Eu já namorei com fulano, com Beltrano, tem tanta chance. Eu nunca namorei com latino. Nunca namorei com Beto Barbosa. Nunca namorei com... Como é o nome daquele que pinta? Ovelha. Ovelha é minha amante. É, Ellie Johnson. Eu nunca namorei, entendeu? Com o diretor, assim, eu namorei, eu casei com o Paulinho. Sim, com o Paulinho, namorou com o Roy. Isso, o Roy, que era menudo, vai. Quem não queria? A Ivete Sangalo queria namorar com o Roy, entendeu? É verdade. Ah, não, mas eu não me classifico assim de tão namoradeira, não. Eu era muito assim, né? Eu era muito assim, né? O que é isso?